Isso mesmo tatua, a Secretaria Municipal da Saúde acabou emitindo ontem um boletim extraordinário falando sobre o coronavírus aqui na cidade. Ontem foi registrado e divulgado mais 107 casos e duas mortes devido à Covid-19. Uma mulher de 57 anos e um homem de 73 foram as vítimas. Eles estavam internados em unidades de terapia intensiva do Hospital Uopecã. Com isso, aumentou para 24 o total de mortes causada pelo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde noticiou ainda que 45 pessoas testaram positivos na sexta-feira e mais 60 pessoas no sábado, assim somando 1.815 humoramenses infectados desde o início da pandemia. Desse total, 1.295 pessoas se recuperaram. A cidade tem hoje 488 pacientes positivados em isolamento domiciliar, cinco internados em leitos de UTI e três em enfermaria. Além disso, há mais 696 pessoas com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus, uma delas internadas em UTI, duas em enfermaria, enquanto outras seguem em isolamento domiciliar. As notificações agora somam 8.158, entre as quais 5.647 suspeitas foram descartadas. Já a ocupação de leitos atingiu 100% das unidades de terapia intensiva, enquanto dos dez leitos de enfermaria, seis estavam ocupados. Já em se tratando de Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde acabou confirmando mais 791 casos de Covid-19 e também confirmados seis mortes. O Paraná agora tem 236.622 casos e 5.646 mortes. No estado, são 610 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. 512 pacientes estão em leitos SUS e 98 em leitos da rede particular. Há outros 972 pacientes internados, 443 em leitos UTI e 529 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes públicas e particular e são considerados casos suspeitos. A Secretaria Estadual da Saúde informa a morte de mais seis pacientes. Todos estavam internados, são cinco homens e uma mulher, com idades que variam de 48 a 70 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 13 e 14 de novembro. Entre os pacientes que faleceram, três residiam em Curitiba. E os restantes eram moradores dos municípios de Jacarezinho, Matinhos e São José dos Pinhais.